Antes das geladeiras, os dinossauros não podiam armazenar comida. Estavam sempre se mudando à procura de coisas para comer. E seus pés doíam, seus tornozinhos inchavam e havia escolhações constantes. Isso praticamente acabou com o romance. Aí um dia, um grande e inteligente dinossauro surgiu com a ideia de que se a gente colocasse comida numa caixa gelada, ela ficaria fresca e poderíamos morar num lugar só. É, isso também tornou possível fazer um lanche à noite sem andar pela floresta de pijama. E agora homenageamos a geladeira, dando a ela um dia todo especial. Você entendeu? Não. O importante é que ganhamos muitos presentes. Presentes! Vai dar uma dilucação de novo, pai? É claro, eu já dei. Gastei todo o nosso dinheiro em presentes. O que não é difícil, considerando que eu trago para casa. Dingo. Não se preocupe, minha deusa verde. Eu vou ganhar o abono do dia da geladeira. Eu estou feliz por vocês. Por favor, não me coma. O feriado não é só para se gastar dinheiro. Nós temos que agradecer por tudo que temos. É. Ah, e o que nós temos? Temos nossa família. Ah, é. Isso. E temos que jejuar durante dois dias antes da festa do feriado. Franinha? Para lembrar da dificuldade dos nossos ancestrais antes da geladeira. Já tenho dificuldades demais sem ter que sofrer as que pertenceram aos meus queridos parentes. Agora devolve o meu almoço. Não. Fran? Ora, dois dias sem comida não dão para matar você, magrelo. Claro.